Eu acho que vocês já perceberam que tem youtuber que simplesmente some do nada e abandona o seu canal Isso aí eu já acho bem curioso porque atualmente eu não me imagino fazendo nada fora do youtube Mas o que eu acho mais insano ainda são criadores de conteúdo que no seu ápice ali quando o canal tá bombando mesmo Eles simplesmente decidem parar de fazer vídeos Eu separei uma listinha de youtubers que sumiram entre aspas ou que abandonaram o canal principal E eu acho que vai ser bem interessante falar sobre isso Antes da gente continuar eu preciso mostrar o patrocinador que você sabe muito bem cara Vocês são adultos que jogos não são investimentos, jogos não são pra fazer dinheiro tá bom O único intuito mesmo é pra se divertir E ainda mais sendo maior da idade quem é menor pode pular o anúncio A gente tá falando da famosa faz o John faz o Batman o John bet Centenas de jogos aqui pra te se divertir, vários jogos originais E depois que tu se registra usando meu código UTOPIA tu já ganha vários benefícios Mas olha só que legal Tu pode usar o teu link pra convidar os teus amigos pra jogar também no primeiro depósito de 50 reais Que eles fizerem tu vai ganhar 20 reais E esse aqui é o Crash, um gráfico que fica subindo e ele pode crachar A qualquer momento pode crachar no 1.0 por exemplo Tu perdi tudo mas também pode subir bastante Vocês podem ver no histórico aqui embaixo que é bem aleatório mesmo Eu coloquei 430 reais e o gráfico então começou a subir Rapidão cara, quando eu vi já tava no 2x eu tirei no 2.82 e aumentou bastante meu saldo Mas a loucura é que o gráfico não parou de subir cara Passou desde 10x, 20x e foi até 50 Imagina eu multiplicar por 50 mas claro né gente não tem como prever Pra jogar clica aqui em depositar tu pode sacar e depositar pelo Pix e o limite mínimo de 20 reais Esse outro jogo aqui é o Dumbo pessoal que tem 3 cores e o branco multiplica por 14 Eu joguei no preto aqui 500 reais porque fazia um tempão que tava caindo só verde E olha só que realmente caiu no preto então já ganhei horror e esse cara tô saindo Você lembra tá bom responsabilidade e não coloca o dinheiro da janta cara Só coloca mesmo o que tiver sobrando tá bom e usa o meu código UTOPIA Faz o John, faz o Betty e tamo junto Um youtuber que eu não acompanhava faz bastante tempo Na verdade só tinha conhecido o começo do canal dele Mas eu gostava bastante o Jake Pudin É engraçado porque eu sinto que o Jake no youtube se transformou e reviveu várias vezes Sabe eu comecei a assistir ele lá no começo da vlog da mãozinha que era muito único Era só ele meio que conversando assim com a gente mostrando coisas no computador Só que a personalidade, o carisma dele parecia mais um amigo assim em caos sabe E lá em 2022 ele tava focado em Roblox Alguns meses pegando até 20 milhões de views por mês no ápice mesmo É claro que nem sempre visualização e dinheiro sabe significa felicidade Mas é aquilo no momento que tu tá fazendo 20 milhões de views cara em vídeo longo Mesmo se tu não gostar tu tem que continuar fazendo mano porque é muito dinheiro É um dinheiro que literalmente tu pode se aposentar sabe em um ano ali trabalhando horrores Mas então ele teve um hiato mais ou menos uns 3, 4 meses sem postar nada E depois ele postou esse vídeo aqui Eu fui banido do Roblox Ele falou sobre a falta de postagem dele que ele usou esse tempo todo aí meio que de férias sabe Pra curar a cabeça dele porque não tava muito legal na verdade Que ele tava se tratando ainda E aparentemente ninguém sabe muito bem o que aconteceu até hoje Porque depois desse vídeo gente ele nunca mais postou E é muito louco tu entrar no canal sabe Nesse vídeo e ver um monte de comentários super recente de horas atrás assim Com muita gente comentando que tá com saudade e tudo mais Deve ser muito legal ter esse sentimento Ele sabe que pô as pessoas realmente gostam muito de ti Porque esse vídeo dele cara já tá indo pra dois anos Dois anos que o maluco simplesmente sumiu E eu acho que é um pouquinho sacanagem também não dar nenhum aviso sabe Não postar um tweet ou um stories falando Ó pessoal eu tô vivo Porque ele sabe que tem muita gente preocupada com ele sabe Mas também a gente não sabe da situação real assim por trás E realmente não tem como cobrar nada O YouTube muitas vezes cara pode virar um gatilho ali pra ex-criadores Porque acima de tudo mano é um trabalho sabe E como qualquer empresa cara tu pode pirar ali e traumatizar Digo, o digo é uma situação semelhante sabe Mas é diferente Vocês tão percebendo como que a minha voz tá horrível cara Eu tô gripado meu Deus Durante aquela treta pessoal do Haluka ele também teve o canal Meio que no ápice absurdo assim fazendo milhões de views Mas eu acho que aquilo foi demais assim pra cabeça sabe Sinceramente eu fico vendo youtubers que ficam tretando muito Que sempre tão tendo que criar vídeos ali cara argumentos gigantes de 40 minutos Vídeos gigantescos só sobre uma treta E eu percebo que realmente isso aí definitivamente cara não é mais pra mim sabe A Yasmin deu suavemente comentado por exemplo Eu não sei o que acontece mas todo mês sabe É uma pessoa diferente que ela tem uma treta enorme E são geralmente coisas densas assim absurdas Que eu não consigo imaginar de verdade mesmo o cansaço mental que deve dar isso aí Porque depois que eu faço um vídeo mais trabalhado sabe Mais longo mano eu só quero postar aquele vídeo e descansar Eu não quero fazer uma parte 2 respondendo outra pessoa Parte 3 e sei lá Porque esses casos realmente de treta infinita mano judia muito E isso certamente também aconteceu com o Digo sabe Provavelmente ele não tava mais vendo muito sentido no conteúdo dele Também tava se limitando muito mesmo por conta ali de ter um canal enorme E todo mundo tem que ficar seguindo a visão dele E por isso que ele abandonou totalmente o canal principal Sinceramente eu acho que eu não faria isso sabe No lugar dele mas a parte legal mesmo é que ele criou outro canal Eu digo mais Que é um canal de react Isso aí é bem interessante porque ele poderia ter feito ali que nem o Jake por exemplo sabe Só ter sumido Mas ele decidiu continuar no Youtube Porque ele gosta muito mesmo sabe E também tem uma maneira diferente sendo mais ele possível E o canal de react Ou seja quem realmente gosta do Rodrigo mano vai lá assistir e vai gostar mesmo O terceiro Youtuber dessa lista pessoal é o Pitel Quem se lembra que o Pitel fazia vídeos da opinião É meio que um caso totalmente diferente sabe Dos outros Youtubers dessa lista aqui em vários quesitos Mas eu achei interessante colocar ele Porque ele sempre foi um cara que lutou muito horrores assim pra crescer no Youtube Pra fazer vários vídeos ao longo do tempo Ele foi errando sabe algumas vezes Meio que apelando um pouco E eu até mesmo fiz um vídeo sobre porque tava todo mundo comentando Mas de qualquer forma ele era um cara que tinha um sonho sabe E de certa forma ele conseguiu sim Porque ele passou de 100 mil inscritos De 500 mil inscritos Eles tinham um canal e tinha sim muitas pessoas que acompanhavam ele Acontece que eu lembro que ele me mandava algumas mensagens sabe Pedindo dicas assim pra crescer no Youtube Ou até mesmo falando da situação financeira dele Que na verdade não era muito boa E esses dias eu fui procurar o canal dele E simplesmente eu não encontrei Na verdade eu encontrei sim Só que com outro nome Outro conteúdo Cara e daí eu fui ver o vídeo mais recente desse canal E eu vi muita gente se perguntando o motivo daquilo Porque aparentemente o Pitel vendeu o próprio canal Certamente ele tava precisando de dinheiro E como o Youtube não tava dando mais lucro ali Ele decidiu fazer isso Eu não culpo assim sinceramente Não tem como julgar qualquer decisão da outra pessoa nesse quesito sabe Porque a gente não sabe mano o que que tá acontecendo de verdade Se ele realmente tá precisando muito de dinheiro Nem sempre é um descaso com o canal ou com o Youtube sabe Com os inscritos Algumas vezes a gente tem que entender que necessidade cara Financeira ali pra ajudar alguém Algum familiar imagina se a mãe dele sabe Ou se ele ia ser despejado por exemplo Às vezes é a única alternativa Galo frito Pra quem é mais antigo no Youtube vai lembrar das paródias que eles faziam sabe Pra época de tipo 13, 14 anos atrás Eles revolucionavam muito Não só no quesito entretenimento até mesmo pros criadores E conteúdo porque a edição, a noção, as ideias realmente eram muito boas E quando eu falo de galo frito na minha cabeça Gente eu tô falando da Pathy dos Reis Porque pra mim ela sempre foi a principal sabe Eu gostava muito dela Talvez pra vocês também cara Principalmente porque ela também tinha aquele quadro lá né O Pathy que pariu e ela ficou muito conhecida mesmo O galo frito não acabou O cara que é dono do galo frito continua com o canal hoje em dia sabe Mas é aquilo que aconteceu tanta coisa Como era um humor bem mais pesado e também tinha bastante paródia O Youtube não gosta mais dessas coisas aí infelizmente E hoje o canal tá com menos views Mas o que aconteceu com a Pathy? Como que ela tá hoje em dia? Porque naquela época ela meio que seguiu carreira solo por assim dizer Ela também saiu do galo frito quando eles estavam gigantescos E foi criar o canal dela E na época ela tava namorando o Castanhari mano Quem não sabe disso né que loucura Eles gravavam bastante conteúdo juntos E o canal dela era basicamente todas aquelas trends da época De 50 fatos sobre mim gravando com várias pessoas ali Humor sabe e tudo mais O relacionamento dela ali terminou anos depois Sabe com certeza por muito tempo o canal deu bastante certo Mas hoje em dia fazem anos que tá parado Sem nenhuma postagem Sem nenhum aviso O que aconteceu então com ela atualmente? Na verdade não é como se ela tivesse sumido da internet O que ainda bem né cara Isso não aconteceu na verdade ela é bem ativa no Instagram E o que é bem aleatório e também bem legal É que hoje em dia ela é apresentadora na rede TV Da NFL pessoal Futebol americano sabe Ela também tá namorando e tal Parece que tá muito bem Eu tava curioso sobre esses canais sabe Eu não queria fazer um vídeo pra cada coisa assim Pra cada tópico Então eu achei interessante unir todos em um só E eu espero que vocês tenham gostado Comenta algum canal aí que tu sente saudade ou nostalgia Porque quando tu vai olhar lá sabe Simplesmente não é mais o mesmo canal assim Enfim até o próximo vídeo e tchau 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 Tchau